O deck apagado aqui na minha frente, mano. Não tem problema, tacar esse vagabundo no mar também. Não tem como botar o deck de munição? Ih, tem como! Vai, 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 vai! Olha o macaco morrendo! Olha o macaco morrendo! Meu Deus! Ai, não, velho, eu não vou aguentar. Caralho, mano, toma no cu, velho. É o macaco voando. É o macaco! É o macaco! É o macaco!